Enquanto o menor em praza com a garrafa transparente Bum, bum, balançou A brisa subiu pra mente, viu pra mente, viu pra mente Viu pra mente, viu pra mim, viu pra mim, viu pra mim, viu pra mim A brisa subiu pra mente Enquanto o menor em praza com a garrafa transparente Enquanto o menor em praza com a garrafa transparente Enquanto o menor em praza com a garrafa transparente Bum, bum, balançou A brisa subiu pra mim Enquanto o menor em praza com a garrafa transparente Enquanto o menor em praza com a garrafa transparente Bum, bum, balançou A brisa subiu pra mente Enquanto o menor em praza com a garrafa transparente Enquanto o menor em praza com a garrafa transparente Bum, bum, balançou A brisa subiu pra mente Enquanto o menor em praza com a garrafa transparente Enquanto o menor em praza com a garrafa transparente Bum, bum, balançou A brisa subiu pra mim Enquanto o menor em praza com a garrafa transparente Enquanto o menor em praza com a garrafa transparente Enquanto o menor em praza com a garrafa transparente Bum, bum, balançou A brisa subiu pra mim Enquanto o menor em praza com a garrafa transparente Enquanto o menor em praza com a garrafa transparente Bum, 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 balançou A brisa subiu pra mim Enquanto o menor em praza com a garrafa transparente Enquanto o menor em praza com a garrafa transparente Bum, bum, balançou Enquanto o menor em praza com a garrafa transparente Bum, bum, balançou A brisa subiu pra mim